olha só é a cerca de uma hora e meia atrás eu passei e tava um travesti muito estranho fazendo sinal de táxi aí ele agora conseguiu pegar entrou eu fui almoçar voltei agora entrou mas o táxi tá lá parado vai dar merda eu acho que não vai querer levar não é alguma pica lá ela tá que está parado mas ele tá muito tempo tentando tá que o assaltou que que será aí meu deus do céu quer ver eu vou deixar ligado aqui não vai aparecer as imagens eu vou deixar gravando só o áudio para a gente descobrir o que que é e até para eu não correr risco qualquer coisa vocês vêm me salvar vamos lá vamos lá vamos lá e vamos ver se vai fazer sinal também para mim né mas vai fez para o outro vai fazer para mim também deve ser para favela não tem outro ó fez sinal vamos ver ai que bela fala meu filho que que houve quer ir para onde na providência não subo bom não e queria sentar do meu lado meu lado não abri a porta de trás aí quando viu que não dava para sentar do meu lado mas rapaz que figura estranha eu pensei até em levar só para mostrar para vocês como é que a nossa vida ingrata eu tô aqui no meio de sinal mas estranho rapaz tá muito tempo muito feio traveco rapaz meu jesus amado tá então é isso chega de correr isso acabei de almoçar barriga cheia se acontece qualquer coisa eu não posso ser operado deixa eu andar mais um pouquinho aqui vou mostrar para vocês é isso valeu um abraço tchau